Agora que a eleição passou, que a poeira baixou, já é possível fazer uma autocrítica sobre o processo político envolvendo a candidatura de Neto? Você que, além de político, é também amigo dele? Olha, veja, o principal fator é um fator que ninguém controla, é o fator do cenário. Eu falei para vocês em engenharia que a gente gosta de traçar cenário, é o fator do cenário. Na minha conta e de muitos políticos, se Lula passasse de 65% de resultado final, dificilmente nós conseguiríamos ter uma eleição. A gente tinha clareza disso. Por quê? Porque a tendência do eleitor é olhar sempre a eleição mais forte. A eleição mais forte era realmente essa polarização entre Lula e Bolsonaro, o que acabou até abafando as eleições estaduais. Se você olhar, sem demérito a ninguém, eu não sou de destruir nem diminuir a história de ninguém. Estou fazendo a minha leitura do cenário, também não sou dono da verdade. A gente achava difícil o que acabou ocorrendo. 72% é uma magnitude muito grande para você conseguir combater, mesmo você tendo se posicionado, na minha visão, corretamente. Olha que você teve eleições em derrotas flagrorosas, ainda no primeiro turno, de palanques que estavam posicionados não dentro do palanque do Lula, vamos dizer assim. E a força do Lula do Nordeste fez uma arrastão, realmente, se você pegar, de governadores eleitos. Então, eu considero que a SEMI Neto foi um vitorioso pelo resultado final das urnas. O resultado em Salvador, porque eu aprendi com o próprio SEMI Neto, que a derrota eleitoral é possível, a derrota política não. Nós tivemos uma derrota eleitoral, mas tivemos uma vitória política. Qual é a vitória política? O melhor resultado que o grupo de Neto já teve em Salvador. Eu sei que o que nós buscamos foi a vitória para o governo da Bahia, mas, contudo, todavia, nós tivemos uma expressiva vitória em Salvador em relação ao resultado. Isso mostra o grande trabalho que o prefeito Bruno Reis vem fazendo.